Estamos de volta com o programa da Comunidade, eu quero fazer um agradecimento especial para o Stanley, para o Christian e para todo mundo da banda forró que estão virados. Vocês vieram de onde? Estão de Presidente Figueiredo, chegaram aqui às 9 horas da manhã, dormiram no nosso sofá, aí eu falei assim, toma um café preto, bem quente, bem forte que eu fiz, né, não existe café branco, né minha gente, mas um café bem forte, levei para ele lá, fiquem à vontade, daqui a pouco vocês vão embora dormir, tá bom? Então aqui, olha, firme na fé, mandei pedir para ele de colocar na nossa lista branca, tem gente que está na nossa lista negra, tá? Mas tem gente que vai estar na nossa lista branca e esse grupo aqui é um grupo desse, viu, porque os cabras são de fé. E tem produtora, o pessoal está reclamando lá que tem produtor, tem diretor de imagem, né, editor de imagem, tem nosso chefe de redação aqui que está quase virado, o nosso chefe de reportagem está quase virado, o pessoal está com dor de cabeça de ressar com o Nuno, que não come, aí foi inventado de bebê ontem, né, o Nuno 2015 estava correndo de dor de cabeça, não come, foi inventado de bebê ontem, coitado, o resto da gordura que tem no copo dele foi toda sugada e queimada com álcool. O Juscelio também está acabado aqui, tá bem, Juscelio, tá bem? Tu tá bem? Já tá bem? A Ingrid ainda está em slow motion 2014, está esperando este tão sonhado Réveillon para ela, que para ela ainda não aconteceu, mas vai acontecer, Ingrid, até o final do dia o Réveillon acontece para você. Vamos lá, você que está aí do outro lado pode participar conosco, 3307-3951-3307-3952, São os nossos telefones para contato, tem nosso WhatsApp também, 98116, menina, depois desse nome ficou uma coisa louca aqui o telefone, 98116-3529, esse é o nosso telefone, quando eu decorei o outro número ele mudou e agora esse é o número que você mantém em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Olha só, gente, vamos conversar aqui sobre educação. Na nossa série de entrevistas especiais, a Mara Augusto conversa com o secretário de Educação, Rociele Soares, e que fala dos projetos para a área de 2015, destaque para as escolas de tempo integral, que eu particularmente acho que pode ser a salvação da nossa juventude. Deixar as crianças o dia inteiro estudando e com atividades construtoras para elas, que melhoram elas construtivas, que melhoram elas interiormente, também na sua capacidade mental, física também, porque também vão fazer atividades físicas, eu acho que esse é o caminho para evitar tanto dependente químico e tanto menor de idade envolvido com o mundo da criminalidade. Vamos ver agora aqui na tela. Olá, a nossa entrevista especial de hoje tem um endereço muito bacana, que é a cidade de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, cidade que tem tido um crescimento exponencial por conta da ponte Rio Negro. E claro, para falar de educação, nós estamos em frente a uma das maiores obras da educação já construídas aqui em Iranduba, a Escola de Tempo Integral, Maria Isabel de Esterro e Silva. Nosso convidado de hoje é o secretário de Educação, Rociele Soares da Silva. Secretário, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado. É um prazer ter conosco aqui, principalmente em um endereço que eu considero emblemático para a educação no interior do estado. Exato. É uma das obras mais bonitas que a gente tem na educação básica, com certeza é a mais bonita. Iranduba se transformando num polo educacional com essa escola, com a cidade universitária que está sendo construída aqui pelo governo. Então é muito bacana poder estar aqui, poder mostrar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre educação. Vamos conhecer de perto então? Vamos, vamos lá. Secretário, eu acredito que já aqui na hora que a gente abre o portão para ter acesso à escola, já começa a sentir um pouco dessa mudança que vem sofrendo a educação, principalmente com esse modelo. O que o senhor traz de mais substancial em relação ao modelo de escola de tempo integral? A escola fica viva permanentemente e ela procura trazer um olhar diferente. Não é aquela escola que você vem, senta, assiste a aulinha na classe e vai embora o aluno aqui. Ele vai passar muito mais tempo e com muito mais vida. Ele vai praticar esportes, vai ter prática de cultura, vai ter de tudo aqui dentro da escola. Conversando com alguns alunos, a gente sempre tem essa experiência. E aí eu lembro que a escola que eu estudei era uma escolinha pequena, né? Aquela coisa bem minimalista. E quando a gente entra em um ambiente como esse, a gente fica imaginando, caramba, como seria legal se hoje eu fosse aluno de uma escola como essa? É, e eu acho que eles nem têm noção para dar valor. Não tem, não tem. Eu estudei em escola pública em quase minha vida toda, com exceção de um tempo que eu tive uma bolsa de estudo, que meus pais conseguiram. Mas as minhas escolas, a maioria delas não tinham ginásio, não tinham o espaço para a prática de artes, laboratório é um negócio que eu usei uma vez, eu me lembro de ter usado uma vez a pipeta assim no ensino médio e achei aquilo fantástico, aquilo me marcou, tanto que é a única coisa que me marcou assim de uso de laboratório. De resto, quando você olha para cá, realmente é outro universo, há uma evolução muito grande e tudo disponível para o aluno. Aqui você encontra tudo disponível, desde todas as refeições a todos os espaços necessários. É outra realidade. Falou em refeição, aqui a gente tem um refeitório, né? Já tem aqui uma visão bem interessante, que eu acredito que já vai servindo. Serve por aqui mesmo, né? O quê? As crianças? Não, elas ficam aí fora fazendo fila, duas filas, feminina e masculina, né? Aqui a gente só faz a reposição das coisas. Ah, muito bem. Aí fica aqui no expositor. O que é que tem hoje no cardápio? No cardápio? Vamos invadindo aqui. Para muitas famílias, isso aí é segurança alimentar, né? Exato. Acabar ajudando ali naquilo que eles têm programado para o mês em relação... Nós temos, lógico. Dentro da escola pública, nós temos desde pais mais pobres até pais com mais condições. E aqui todos são tratados da mesma forma. E ter a garantia para que todas as crianças tenham alimentação mínima, nutricional, exigida, é importantíssimo para a educação. A merenda escolar morou o quadro da educação no Brasil. Ter a merenda escolar nas escolas hoje é uma forma de garantia, de permanência de muitas crianças. Que o pai hoje, por exemplo, numa escola de tempo integral, não está preocupado se o filho vai ter o que comer. Ele vai ter o que comer. É carne. É bonito. Aí, farofinha. Vai sair uma farofa. Isso aí, já é para essa farofa que está saindo aí. Que bacana, hein? Exato. Muito, muito bom. E é uma comida gostosa. É uma comida gostosa. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. É uma comida gostosa. As crianças gostam, enfim, a gente tenta melhorar e preparar melhor algumas coisas sempre olhando o nutricional. Porque às vezes a criança não entende. Tem que ter um certo balanço. Tem que ter equilíbrio. A comida tem que ter... Podemos tirar já a touca, já. O Amaral gostou de ficar de touca. Aqui no lixo, pronto. Mas aqui você tem que ter o balanço nutricional. Às vezes a criança... Ah, eu gosto de comida bem salgada, por exemplo. Tem que cuidar com isso. Com o coração. É. Tem que cuidar com isso. Mas aqui a gente não pode. A gente tem que cuidar. A comida é para quem é diabético, é para quem tem hipertensão, é para quem... Tem todos os tipos de problemas de saúde dentro de uma escola. Quantas escolas como essa aqui já foram construídas até agora? Nós já concluímos desse modelo aqui, nós concluímos essa e a escola de Karawari, que começa a funcionar em fevereiro, mas ela já está concluída, já foi inaugurada, inclusive. Mas nós vamos concluir ainda a de Manacapuru, para o ano letivo de 2015, de Coari, de Humaitá, de Manaus, lá no Viver Melhor, vai estar pronta. Do modelo antigo ainda, estamos concluindo o Sete Lago Azul. Então, somente agora, de imediato, para o início do ano letivo, nós teremos seis escolas de tempo integral nova. E temos mais outras doze já em andamento e outras a iniciar. É um projeto e tanto, né? Isso demanda recursos, né? Como é que a Seduc tem tido, ao longo desse tempo, acesso a esses recursos que são tão fundamentais para a implementação de escolas como essa? Bem, primeiro que é uma questão de decisão muito forte, né? O ex-governador Omar e agora, especialmente, o governador José Melo, que é professor, que conhece a educação, que viveu isso de ser secretário, de viver esses desafios, sob certo aspecto não temos dificuldade. Temos que fazer conta fechar, Maral, porque fazer uma escola desse tamanho... Acho que não é só fazer, tem que manter, né? Exato. O fazer é fácil, relativamente fácil. Agora, você manter o número de escolas de tempo integral que nós temos, nós somos a maior rede do Brasil, proporcionalmente, de escolas de tempo integral hoje. Nós somos referência nesse aspecto, né? Nós temos hoje 44 escolas em andamento e para o ano que vem deveremos chegar ao número de 56, 57 escolas já no início do ano que vem, porque nós vamos ter algumas adaptações também. Eu acredito que esse modelo também tem um impacto na qualidade da educação. Como é que o senhor faz esse balanço nos últimos anos do crescimento do índice da educação, principalmente desses alunos com esse contato que a gente vê aqui, olha, na piscina, convivendo, recriando e também, eu acredito, que aprendendo com mais facilidade? Ah, nós temos assim, a título de resultado, quando você pega todos os resultados da educação básica nos últimos anos, sempre as escolas de tempo integral estão entre as melhores, sempre. Todas as escolas de tempo integral estão entre as melhores. Você tem que ter a formação física, a formação intelectual da criança e essa formação completa tem feito a diferença com todos os nossos alunos que têm participado. Olha, com esse calor deu até vontade de dar um tibum. Não, a inveja mata, né? Nessa hora aqui... Eles são privilegiados, pode ter certeza disso. Essas crianças vão ter uma outra referência. Exatamente. E o patamar de exigência deles será mais alto quando eles forem adultos. Eles vão dizer, olha, na minha época, já tinha piscina, tinha isso e sabe Deus o que mais a gente vai poder inventar para ter dentro das escolas. Sabe o que é interessante? É que eles também vão acabar observando na figura do professor uma referência. Muitos vão sair dessa escola aqui com a ideia de retornar depois como professores, como educadores. Com certeza. E isso, para a gente, é muito importante. Porque essa escola é linda, ela é um prédio gigantesco. Mas se você não tiver um bom professor dentro, se você não tiver o funcionário, a cozinheira, toda a equipe trabalhando dedicada, você pode ter um prédio lindo que não funciona. O que foi feito para valorizar esses profissionais de educação ao longo desses anos? O governador José Melo, logo que assumiu, topou um desafio que há muitos anos se esperava na educação. Que era fazer o Vale Alimentação para os profissionais de educação, que não existia. Então, a partir de janeiro agora, começa a ser entregue a todos os funcionários da Seduc, é o Vale Alimentação. Que é uma conta altíssima, é uma decisão muito forte e foi tomada por um professor quando sentou a cadeira. Então, você tem... É diferente a percepção, né? É enxergar como professor as necessidades de um setor que é fundamental, né? É a base para mudanças na saúde, é a base para mudanças na economia. Tudo começa aqui dentro da escola. Se você quiser uma saúde melhor, você começa pela educação, porque se a criança souber que aquilo faz mal, ele não vai no esgoto, ele não vai brincar naquele lugar, porque ele pode ficar doente. Se você quer segurança, uma criança bem educada vai ter um futuro melhor e não vai ir para a rua para fazer bobagem. E o professor José Melo, ele enxerga isso no governo, né? Ele, por ser professor, por ter sido secretário de educação, ele enxerga o governo a serviço da educação. Sabe o que eu acho bacana aqui da escola de tempo integral? O pessoal que a gente parou aqui, o pessoal está fazendo aqui atividade cultural. Já lá do outro lado, o pessoal está jogando bola, né? Exato. Você vê, é aquilo da escola viva, né? É atividade cultural, é a piscina, é a quadra, tem o campo de futebol que a gente passou ali do lado. Todos os espaços sendo ocupados constantemente. Eu enxergo esse projeto, essa escola de tempo integral, como uma escola de rico para a gente de todas as classes sociais. Exato. É muito democrático esse aspecto da escola de tempo integral. Não, e a escola com essa estrutura, nós não temos escola particular, quase nenhuma com uma estrutura dessas, física, completa. É muito raro isso. O que falta na escola pública é algo que a escola privada geralmente tem, que é o interesse do pai e da mãe. Nós precisamos do apoio da família. Isso é uma coisa que é importante falar sempre. Eu imagino que isso acaba acontecendo aqui também, né? Aqui sim, aqui o pai está mais envolvido. Os pais precisam se envolver. Olha, por exemplo, essas meninas estarem dançando aqui, de alguma maneira alguma mãe foi lá, encomendou uma roupinha, ajudou a cortar uma sara. Faz costura. Sempre tem aquela mãe mais amiga da escola, o pai que ajuda mais. Com todas as dificuldades que nós temos, eles são extremamente bem-vindos para nos ajudar sempre. E a escola tem que estar aberta para a comunidade e para a família. A família estruturada é sucesso para os filhos deles no futuro. Digo uma coisa, quando o senhor vê um projeto desse, uma escola como essa, que o senhor acompanhou da fundação à inauguração, eu estive aqui na inauguração, o senhor vê ela funcionando plenamente, qual é a sensação que lhe vem? É muito legal, né? Trabalhar com educação é muito bacana. Você pode ir na inauguração de hospital, é importantíssimo, é importantíssimo, é bacana fazer. Mas aquele é um lugar, é um ambiente que vai trazer má recordação, porque acontece, é um lugar de doença. Educação, você não tem isso. Na segurança, construir delegacia é importante? Claro é, o governo construiu um monte, várias delas. Mas é sempre um lugar, quando você vai procurar, é porque aconteceu alguma coisa. Ninguém vai passear e visitar o delegado, como é que você está. Agora na educação, não. Aqui a gente está falando do futuro, da vivência de dezenas de anos dessas crianças que podem transformar o Amazonas. Quem sabe aqui dentro não está um governador, um prefeito de Iranduba, provavelmente esteja aqui dentro de algum ano. Se cria uma geração mais sensível, né? Exato. As condições sociais, as modificações econômicas do município, uma geração mais crítica, eu diria. Exato. Porque, sabe, essa geração vai ser mais exigente, mais exigente que a nossa, inclusive. Porque ela está estudando em uma escola que tem um padrão, um alto padrão, que tem acesso a diversos meios tecnológicos para essa educação. E ela vai querer exigir isso daqui a pouco para o filho dela, né? Claro. E isso é cumprimento. Porque, na minha opinião, a figura do Estado tem que ser mais forte do que aquilo que a gente falou agora há pouco. A escola de tempo integral, na minha opinião, ela tem que ser melhor que a escola particular. Tem que ser. Acho que aqui, sim, se cumpre uma função prioritária do Estado. E essa é a ideia, de ampliarmos cada vez mais a rede de tempo integral a ponto de termos um atendimento muito maior. O pessoal, olha, para mostrar que não tem corte, não. O pessoal está trabalhando aqui e isso é muito bacana. É direto, é direto. Continue o seu pensamento. E nós temos, assim, uma cadeia. À medida que você aumenta o número de escolas de tempo integral. E a meta é ter 50% das escolas nos próximos 10 anos funcionando como tempo integral. Feito natalino, vamos invadindo aqui uma sala. Isso é a vida da escola, a vida da escola. Olá. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje a educação é vista de forma diferente, porque a gente tem indicadores. Antigamente você não tinha indicadores. A sociedade nos últimos dois anos tem visto, tem olhado para a educação como resultado. A sociedade está dizendo, eu quero uma educação melhor. E não existe melhor caminho que a educação de tempo integral. O que você está estudando aí? A biologia. A atividade aqui é a atividade de biologia. Ah, é biologia. Legal. Está concluindo a atividade, o exercício que o professor passou. Qual que é o assunto? Biologia é uma prova. Sistema embrionário. Sistema embrionário. Isso aqui é um pintinho, né? É. É, meu amigo, está vendo? Bacana. É, assim, existe uma facilidade, a gente observa, desses alunos hoje em ter contato com o professor, em ter contato com eles próprios. Esse modelo integra melhor, na minha opinião? Integra melhor, porque eles convivem por muito mais tempo e em diversos ambientes, em diversas situações, né? Ele sai da sala, ele convive na sala de aula, ele vem para a biblioteca, ele convive na hora de estudos, na hora de fazer as tarefas, de realizar as tarefas dentro da escola. Ele convive na prática de esportes. Como é que era o laboratório na tua época, Amaral? Rapaz, nem tinha na minha escola laboratório. Laboratório da gente era o campo mesmo, não existia centro. Não existia, nem tinha informática. Nem tinha informática. Integrar tecnologia na educação, isso é um desafio importante, porque a educação precisa ir de encontro aos interesses do aluno, não o aluno vir somente ao encontro do que a escola propõe. A escola tem que atrair, tem que ser atrativa. Então, tecnologia hoje ninguém vive, né? Se você perguntar para os alunos aqui, quem é que tem celular, por exemplo? Quem é que tem celular aqui? Aparelho celular, levanta a mão aí. É mais fácil perguntar quem não tem, né? Mas se você perguntasse há 10 anos atrás, essa realidade era outra. Se você, quando eu era da idade de vocês, perguntasse se você tem celular, eu ia dizer, o que é isso, rapaz? Celular, que negócio é esse? É. E nem sou tão velho assim. Como é que está a internet de vocês? Está funcionando bem? Esse é um desafio, né? Esse é um desafio para o estado do Amazonas. Dessa e do estado praticamente como um todo. A internet em casa é ruim. Quem tem uma internet particular dessas empresas de televisão, de não sei o quê, eu tenho, vive com problema. É a infraestrutura mesmo. Infraestrutura. Aqui para Iranduba nós temos uma novidade, que o linhão que vem lá de Coari, Manaus, ele vem e vai ser colocado para todas as escolas aqui. Então nós vamos ficar em fibra ótica. E isso vai dar um salto de qualidade muito grande para 2015. Coisa que está sendo instalada. Essa sirene aí é do meu tempo, viu? Não mudou muita coisa, não. Você era mantendo a tradição, né? A hora da merenda, eu acho. Nós temos alguns cuidados, algumas políticas de segurança que são importantes. Por exemplo, acesso a redes sociais somente se houver tarefa do professor, senão... Senão dispersa muito. Dispersa. Deixa para fazer isso em casa. Zap zap, né? Terrível esse zap zap. Isso mudou tanto na sociedade que até outro jeito de cola, né? Na nossa época para colar era só olhando para o lado. Olha, eu não acredito que vocês colam pelo zap zap, é? Ninguém cola aqui. Olha lá. Olha aí. Mas até isso vai mudando na sociedade. A tecnologia vai influenciando a vida das pessoas. Hoje a gente tem um controle. Instalamos o diário eletrônico em Manaus. Ainda um processo de início, de adaptação dentro das escolas. E a gente vai chegar no interior, aqui ainda não tem. Mas é o professor inserindo, ao invés de botar na pagela, escrever tudo o que ele escrevia, ele tem a possibilidade de já lançar direto no computador e ficar ali com o registro histórico. E a gente poder enxergar, por exemplo, o número de faltas diariamente... Tem um acompanhamento em tempo real. Exato. Em 2015, por exemplo, o professor lançou a falta. No mesmo dia, se o aluno não foi, o pai deverá receber um SMS para informá-lo, dizendo, olha, seu filho não veio. Às vezes é por motivo de doença, o pai sabe. Mas às vezes também o aluno acaba desviando o caminho e o pai precisa ficar sabendo, até para dividir a responsabilidade com a escola. Secretário, eu acho que a gente vai encerrar a nossa entrevista aqui nesse ambiente. Aproveitar que tem esse monte de alunos reunidos aqui. Que bacana, né? É interessante a gente ter, nesse fim de ano, essa oportunidade de fazer um balanço da educação, mas só diferente, sem enquadrar ninguém, sabe, sem pressionar ninguém, mostrar que há muito a ser feito, mas tem muita coisa importante também sendo realizada. É, o desafio é muito grande. Nós temos um futuro a ser percorrido, um caminho muito grande, mas uma esperança muito grande, porque o Estado escolheu eleger um professor como governador. E isso, para nós, da educação, traz uma esperança e uma expectativa muito grande, né? De que o olhar para isso vai ser cada vez, já tem sido muito bom, como a gente pode ver, essa estrutura toda. Mas o futuro, a partir de agora, pode ser e será certamente muito melhor. Eu lhe agradeço mais uma vez e lhe desejo sucesso, competência, o senhor tem de sobra. Obrigado. Eu acredito que deve ficar muito feliz a cada resultado colhido como esse aqui na educação do Estado. Com certeza, com certeza. É emocionante ver uma construção dessas funcionando, é sempre emocionante. Ainda mais no interior do Estado. É verdade. Olha você de casa. Muito obrigado pela audiência. Em breve nós teremos uma outra entrevista especial e a gente conta com você. Bola, isso sim é que é um avanço na nossa educação. Eles falaram lá de Pajela. Meu Deus, como eu me lembro da Pajela e como eu me lembro da Tia Cacilda, da Tia Lurdete, da Tia Elza. Um grande beijo para todas vocês que me educaram. Tia Elza, que não é a minha Tia Elza. É a minha Tia Elza professora da terceira série, entendeu? O pessoal já quer filar bolo da Tia Elza. O que é que ela está dormindo uma hora dessa, minha gente? Fiquem na de vocês. Então, essa escola de tempo integral é um avanço enorme. Porque ao contrário do que acontecia décadas atrás, em que as mulheres podiam ficar em casa, cuidando dos seus filhos e educando, participando ativamente da educação, hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho. Não dá para acompanhar. Então, é muito importante que ela... E às vezes as mulheres é a única provedora da família. Porque o pai resolveu sumir, ir embora e a mulher tem que educar e tem que sustentar e tem que criar e tem que estar ali perto dos seus filhos. E uma escola de tempo integral, em tempo integral, é primordial para tirar esses meninos da rua, tirar esses meninos de coisas provavelmente erradas e principalmente manter esse contato aí. Já pensou? SMS, dedo duro. Não vai ter mais... Não adianta mais ficar gazetando, gazeteando aula não, que o pai vai saber, hein? Fica ligado aí. Muito boa entrevista, amanhã tem mais. 11 horas e 23 minutinhos. A gente vai rapidinho... Não vai mais para a Laila? Não? Olha só, a gente vai trazer para você informações sobre a posse do nosso governador reeleito, José Melo, que vai acontecer às 7 horas da noite lá no Centro de Convenções Vasco Vasques. Mas agora a gente vai para o rápido intervalo. Já já a gente está de volta. A gente vai para o rápido intervalo.